Música E sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo aqui da STEC E no vídeo de hoje eu vou ensinar como que a gente simula assim as ilustrações, estampas em objetos e almofadas Por exemplo, pegar um objeto branco assim e fazer todo esse cenário, isso tudo foi montado, olha só as camadas aqui no Photoshop Nada disso é real, foi tudo montado aqui dessa forma Porém antes eu indico a todos que acessem stackad.com.br para acessar todos os nossos cursos profissionais Desde cursos presenciais até cursos online, todos com muita qualidade, cursos bem completos Vocês podem ter as aulas, pegar as disciplinas separadas, por exemplo, eu quero Photoshop, eu quero Lightroom, eu quero InDesign Ou os cursos completos, por exemplo, um curso completo de design, por exemplo Que vai ter tudo o que vai possibilitar que você seja um designer capacitado, completo e versátil no mercado Então aqui temos as grades teóricas, Photoshop, InDesign, Illustrator, esse curso sempre será atualizado E você sempre vai ter acesso aos itens mesmo que você já tenha se formado e tudo mais Além disso você vai ter parcelamento no pagamento, são cursos acessíveis, você vai ter uma tutoria de qualidade e um acompanhamento profissional Você vai ter realmente um tutor do seu lado, todos com certificado, certificação profissional E você ainda vai fazer um projeto de conclusão de curso, um projeto bem legal Para o seu portfólio, para você já ter algo no mercado ou até melhorar ainda mais as suas capacidades Então stackad.com.br Então vamos começar Se a gente olhar esses sites aqui que vendem almofadas ou coisas personalizadas A gente repara algumas coisas engraçadas, é que essas aqui são escuras, não vai dar para perceber Mas a gente pegar algumas almofadas claras A gente pode perceber que ele não colocou quatro almofadas e fotografou juntas E nem que ele fotografou as quatro almofadas separadas e juntou no Photoshop Na realidade ele só fotografou uma almofada Que é uma almofada em branco, por exemplo, essa que eu tenho aqui, que eu achei na internet Está até com resolução fraquinha aqui, olha Sei lá, coloca almofada branca, white pillow, coloca lá no Google Que vai aparecer vários modelos para vocês, né Então ele pegou uma almofada branca, então sei lá, white pillow, travesseiro branco, almofada branca Aqui, olha, e aí ele pegou um desses E aí eu vou mostrar como fez, como que eu sei disso? Porque olha essa dobra, é igual essa Que é igual essa, olha a dobra de baixo, impossível Almofadas ficarem com as dobras iguais Então na realidade, essas estampas foram aplicadas digitalmente no Photoshop, né Olha lá, as mesmas dobras Que inclusive essa almofada é a mesma dessa aqui A mesma loja, eles pegaram uma almofada branca e fizeram mais de uma postagem, olha Mais uma aqui, olha, essa aqui já está até sem fundo já Olha lá, almofada Então você vê os padrões, olha a orelhinha dobrada aqui, olha Em todas, essa amassada Então tem um padrão, olha Então quer dizer, são fotos ilustrativas, não é a foto do produto É a foto de uma almofada branca, ele aplicou essas cores na pós-produção É um exemplo de como deveria ficar para você Mas por isso que é uma imagem ilustrativa, né Então vamos aprender como que a gente faz isso e montar de repente um ambiente, um quartozinho geek Igual eu fiz aqui Primeiramente, vamos criar uma imagem aqui Eu criei aqui uma no caso, deixa eu ver aqui de 50 por 50 Então vamos criar aqui um documento novo Centímetros, vou colocar 50 por 50 Aqui embaixo 50 também Vou deixar 72 de resolução, porque eu não vou imprimir isso mesmo, né Tenho aqui o meu ambiente Primeira coisa, vamos recortar essa almofada Eu posso recortar ela aqui Inclusive mostra uma ação legal do Photoshop Que é, se a gente tem por exemplo aqui um elemento Você fez um site E você quer recortar ele separado Vamos supor que eu tenha aqui uma Essa imagem aqui das almofadas Ela fosse assim, ó Chapada, esse JPEG sem camada Desenhei um site E eu quero isso aqui como um botão do site Em vez de eu fazer um CTRL-C, arquivo novo OK, CTRL-V e tal Eu posso fazer o que? Outras formas, por exemplo Eu posso colar a camada E duplicar a camada, por exemplo Eu posso duplicar a camada em outros arquivos Duplicar a camada a partir de um grupo Opções de mesclagem Então quer dizer, quando eu faço isso Eu consigo fazer a camada duplicar Num arquivo novo E dessa forma eu consigo Aqui, ó Duplicar a camada E aí eu vejo aqui, ó Documento, animes, almofada Ou um novo documento E aí ele vai criar um novo documento Com aquela camada pra mim Enfim, tem formas da gente fazer isso Ele já vai salvar na posição que deveria, né Ou você pode mandar depois Tirar os pixels transparentes Então é só um adendo aqui Uma possibilidade que o Photoshop faz Você pode fazer a seleção E exportar a seleção Pra uma outra camada aqui, ó Via cópia Camada pro recorte Numa nova Enfim, tem várias formas de fazer isso, né Mas voltando aqui Eu vou pegar a almofada Eu vou jogar ela aqui primeiro E eu vou recortar ela aqui Eu vou tirar o fundo branco Eu vou jogar uma outra cor aqui no fundo Só pra gente enxergar Os ajustes que a gente vai fazer Então eu vou colocar aqui Um verão rosa aqui Só pra gente enxergar Uma cor bem contrastante Eu vou pegar a caneta Pra demarcadores E aí eu vou começar A contornar aqui o meu travesseiro, né Sempre tentar cortar um pouquinho Mais pra dentro É mais interessante Do que cortar ele pra fora Porque senão vai ficar vazando Às vezes alguns pixels brancos Se bem que depois a gente consegue Até dar uma refilada nisso Mas eu sempre corto Alguns pixelzinhos aqui pra dentro Eu acho que fica mais legal Assim, mais garantido Porque no caso aqui Como é uma... É meio anamorfo Não tem uma forma Esse travesseiro muito real Então ninguém vai ver se Faltou comer um pixel pra dentro Ou não, né Eu vou recortar de qualquer jeito Pra não perder muito tempo aqui No vídeo, né Mas enfim A gente pode até segurar o alt E depois girar o scroll do mouse Pra ver mais detalhadamente Dar o zoom Então eu seguro o alt E giro o scroll O meu mouse tá meio ruim Então eu não tô conseguindo fazer isso Mas enfim Aqui eu tenho Minha barra de rolagem do mouse Tá praticamente morta aqui Então ele não tá Infelizmente meu botão de scroll Já era Aí eu vou vir aqui, ó Faça sempre essas lombadinhas Essas viradinhas São legais Pra manter a Fidelidade Do objeto que você tá fazendo Aqui, ó E aqui a voltinha final Beleza Tenho meu travesseiro aqui Agora o scroll voltou a funcionar, né Aí eu venho aqui Demarcadores Faço a seleção E aí eu faço Ou um CTRL J E deleto essa camada aqui de baixo Excluir camada Sim Ou eu poderia fazer um CTRL SHIFT I De inverter a seleção Vem aqui Deletar o que tá fora E beleza Agora eu tenho o meu Travesseirinho aqui Bem recortadinho Bem bonitinho Posso até depois pegar a mãozinha E dar uma Sei lá Uma borradinha aqui em volta Pra ele parecer mais Macio Aplicar algum desfoque aqui fora Enfim Algumas questões que eu posso fazer Pra dar mais veracidade Agora eu vou escolher o que? Um desenho de anime Então eu vou colocar aqui Anime Cene Vamos pegar uma cena de anime Ou vou colocar só anime Vamos colocar um anime específico Def note Vamos ver se vai aparecer aquela imagem Que eu tinha usado da outra vez Essa imagem aqui Copiar essa imagem E agora eu vou colar ela Que dá um CTRL V Em cima do meu travesseiro E aí o que eu vou fazer? Eu poderia tentar girar ela aqui Já pra ficar mais No sentido aqui do meu travesseiro Poderia Mas se eu for depois usar O meu efeito aqui De deformar Vai ficar no quadrado Vazio aqui Vai ser difícil Eu poderia já ter a ponta Da imagem aqui Então eu prefiro não Girar a imagem Eu vou fazer o que? Deixar ela transparente Converter em objeto inteligente Pra manter a resolução Dos pixels Eu já expliquei No curso de design Pra que que serve Só vou deixar um pouquinho Assim no tamanho Agora eu vou vir Editar Transformação Deformar E agora eu vou ter que Tentar deixar essa almofada Mais ou menos De acordo com Não só o formato Do travesseiro E sempre deixa Sobrar um pouquinho Pra fora Que a gente corta depois Pra como eu falei Não sobrar a área branca Dar uma margem de segurança E dar um refi Eu tenho que não só Deixar ela no formato Do meu travesseiro Mas pensar na tridimensionalidade Por exemplo Se o travesseiro É mais grosso aqui Tem que fazer uma concavidade No rosto do Laito Do Yagami Aqui do Hight Que é o personagem O Kira Então eu tenho que Deixar ela Por exemplo Aqui Essa parte do travesseiro Já puxaria mais O rosto do Ryuk Pra cá Do Light pra cá E a da Misa Vai ficar um pouquinho Faltando aqui Virada Igual eu tinha feito Na outra imagem Aqui Porque seria como Se o travesseiro Já estivesse de lado Então na perspectiva O rosto dela já corta Esse fica mais pra frente Ele tá meio côncavo Ele não tá certinho E o do Ryuk Tá quase saindo Então eu vou fazer o que? Tentar deixar Mais ou menos Dessa forma Então vamos lá Deformar Então eu vou pegar aqui Jogar Mais pra cá A gente vai É um trabalho Que tem que ter Um pouquinho mais de paciência Eu gosto de primeiro Tentar acertar Aqui as beiras Que daí já facilita E depois eu vou Ajustando aqui Só que isso Tem que estar Esse baluado Pra cá Por causa Da minha almofada Eu vou abaixar aqui Pra ele não ficar Com a cabeça De alienígena Também Cuidado Pras proporções É mais importante Até a proporção Do desenho Pra ele também Não ficar zoado Não ficar tusco O Ryuk Eu vou pôr um pouquinho Pra cá Que já é Meio que Aqui onde O travesseiro gira Ryuk é O Shinigami Que é isso aqui Pra quem não sabe O que é Death Note Ninguém é obrigado A saber anime Pra ver um curso De Photoshop Vou colocar isso aqui Um pouquinho aqui É um pouquinho demorado Depois você pega a prática Aqui eu quero fazer Bem certinho E assim Demora um pouquinho Mas faz de uma forma Detalhada Que você não se arrependa Então aqui O rosto da Misa Vai cortar Que é dessa personagem Por que que vai cortar? Porque já estaria Na outra volta Lá do outro lado Da almofada Então se você olhar A grade aqui Ela segue mesmo Meio que a curva Parece que ela está estofada Ela está baloada Aqui né Então quando ficar Um resultado assim Que ficar convencível Que dê um convencimento Vou colocar essa pontinha aqui Está muito puxado O rosto dela Eu vou deixar aqui Eu não vou deixar Essa ponta aqui Senão o rosto dela Vai ficar muito pra cá Vai ficar estranho Vou dar uns ajustes Finais aqui Pra aparecer a borda Mas eu quero um pouquinho Mais do rosto dela Mas não por aqui Pra não virar ele assim Mas pra cá Enfim Deixar mais ou menos assim Uma coisa bem Bonitinha Ninguém ficou muito cabeçudo Já deu um efeito baluado A gente vê que essas linhas Já seguem as linhas Aqui da minha almofada Aí eu vou dar o enter Gostei Fiz o efeito Agora eu vou Aqui a camada do travesseiro Eu vou manter o mouse Na camada aqui Da imagem Eu deveria ter Deixa eu rasterizar ela Eu deveria ter Convertido o objeto inteligente Com 100% de opacidade Como eu tirei a opacidade Eu vou copiar ela Algumas vezes aqui Só pra eu voltar Dar um ctrl e aqui Estalecionar todas as camadas Pra voltar Beleza Porque eu tirei a opacidade E converti em objeto inteligente Aí ele já Dentro dele Ficou lá com a opacidade Aqui ó Eu tirei a opacidade E converti aqui Em objeto inteligente Então quer dizer Ele volta pra 100 Então A não ser que eu tivesse Clicado nele aqui Aqui também E aqui recuperado a opacidade Que também é uma forma de fazer Mas eu achei mais rápido aqui Mostrar os dois Achei mais rápido Duplicar a camada É mais prático E já mostrar aqui As duas formas pra vocês Então aqui ó Rasterizei Por que rasterizar? Porque se eu não rasterizar Vamos supor que ele for Um objeto inteligente Aqui Objeto inteligente Se eu quiser Escrever nele Apagar com a borracha Ele não vai deixar Porque ele meio que fez Um cálculo Similar Entre aspas Com algo mais vetorial Que vai manter os cálculos Das regiões de pixel Agora rasterizar Ele vai ficar como uma foto mesmo Eu posso apagar com a borracha Fiz dessa forma Eu vou segurar o ctrl E clicar na miniatura Do travesseiro Não no nome da camada Mas na miniatura Até meu cursor Fazer essa Esse coisinha aqui Esse ícone Aí ele vai contornar Meu travesseiro Ou eu faço de novo Ctrl J Aqui E deleto Isso aqui fora Ou eu já tenho Essa seleção Eu inverto seleção Ctrl Shift I Ou editar Inverter seleção Tá por aqui O Ctrl Shift I E aí eu venho aqui E deleto Beleza Ctrl D Só que Ainda tá muito Muito Sólido Isso aqui ó Subiu Como ele é uma camada sólida Sumiu aqui As bordinhas Os amassados Então eu deveria retornar com isso Então eu posso escolher Uma opção de mesclagem aqui Eu posso escolher uma delas E com o mouse pra baixo Ó Pra ver qual que ficaria Mais interessante ó Que seguiria mais legal Pra continuar Fundindo os pixels Da camada de cima Com a de baixo A gente já teve aula Sobre opções de mesclagem Por exemplo Nessa imagem que eu fiz Aqui nessa composição Ó Ó Eu usei o sobreposição linear Que é um que fica bem legal Que fica bem interessante Então eu posso vir aqui ó Sobreposição linear Aqui sobreposição Camada Achar ele aqui Superexposição Subexposição Aqui ó Linear Que daí ele vai ficar ó Mais escuro Mas ele vai manter A super exposição lineada E vai manter ainda Os rasguinhos aqui Toda a parte de sombra Luz De amassado É que essa imagem Ela é meio escura Por isso que eu usei aqui Essa almofada Aqui no meio Nossa Meu mouse está Quando eu puxo A almofada Ela desaparece Parabéns Aqui ó Beleza E agora eu vou colocar Aqui por exemplo Dragon Ball Símbolo Aqui ó Vamos achar O símbolo do Goku Pode ser esse aqui Do Kami Da tartaruga Copiar a imagem Vou fazer um control V Vou diminuir O tamanho dele Eu não vou nem Converter o objeto Inteligente Vou diminuir E aí Eu vou pegar a ferramenta Retângulo Segurar o Alt Para fazer o conta gotas Pegar o laranja Fazer mais ou menos Um laranja assim ó Tentar ficar mais ou menos Simétrico aqui Dos dois lados Jogar isso aqui Para trás Para ele ficar aqui O meu símbolo Nossa meu mouse Está muito ruim hoje E aí eu vou Segurar aqui ó Centralizar ele aqui Mais ou menos Tem como Para o marcador No Photoshop Mas enfim É só um Mais ou menos Aqui ó Selecionar as duas camadas E converter o objeto Inteligente E rasterizar Enfim Tudo aquilo né Eu converti o objeto Inteligente Agora eu vou tirar a opacidade E vamos fazer Esse aqui no caso Como é tudo Uma cor sólida É mais fácil Porque não precisa aparecer Assim que o rosto dele Está em 3D Virado para cá Que o dela está para lá E ele está abaloado A gente só precisa abaloar O símbolo Se eu não me engano Esse canjinha da tartaruga Do Goku Porque aqui depois A gente não precisa nem ajustar A gente vai deletar Porque é tudo Um laranja chapado Então editar Transformação E agora a gente vai fazer o que? Deformar Aqui Deforme Deixa eu ver se está gravando O vídeo ainda Maravilha A gente ainda está gravando E aí a gente só tem que se preocupar De fazer o efeito De uma coisa mais ou menos Assim De deixar mais abaloado Esse canji Aqui Virar aqui um pouquinho Deixar ele mais aqui Diminuir um pouco Esticar um pouquinho E deixar ele Mais ou menos assim Para parecer que ele está Meio abaloado Aqui na almofada Como eu fiz no outro Que se eu mostrar o outro Agora Ele vai perder Aqui tudo isso que eu fiz Então tem que só Prestar atenção no canji Aqui Para seguir mais ou menos Como seria a orientação De uma almofada Aqui Trabalhar ele aqui Jogar um pouco para cá Puxar aqui um pouquinho Essa coisa aqui Tem que vir mais aqui Para ficar um efeito Não tão torto Aqui Beleza Eu faço um efeito Meio abaloado Assim Para parecer que está De lado Na perspectiva Por isso que esse lado Aqui é um pouquinho menor Porque a almofada Estaria meio que dobrando Aí eu posso ajustar Aqui certinho Ele Fazer mais ou menos Assim Aí dou um enter Aí eu centralizo Aqui onde eu quero Porque é um laranja Sólido Então eu seguro Ctrl Mantenho a camada Aqui Do meu desenho Clico com o da direita Rasterizo Seguro o Ctrl Seleciono a almofada Aqui o travesseiro Ctrl Shift E Para inverter a seleção Agora está selecionado O que está aqui fora Vem aqui no laranja Deleto Tem aqui o meu canji E venho aqui E uso lá O super exposição linear Aqui Sub exposição linear Não Esse aqui Não foi esse que eu tinha usado Sub exposição Aqui a super exposição linear E aí olha que legal Ficou lá O ícone da almofada E agora dá para a gente ver Certinho aqui As sombras As luzes Por que? Porque a opção de mesclagem Fez isso manter E parece que a almofada Está viradinha aqui Então ficou bem bacana Ficou bem legal Vamos juntar os dois E dar um Converter em objeto inteligente E olha O que eu tinha feito aqui Eu tinha deixado até menorzinho Aqui o canji Da tartaruga Agora o que eu vou fazer É o seguinte Eu vou pegar aqui E eu vou colocar Uma opção de mesclagem Vou fazer uma sombra interna Aqui Vou zerar a distância E aumentar o tamanho Só para deixar um pouquinho Mais 3D E tirar um pouquinho Aqui da opacidade Só deixar um pouquinho Ok Vou copiar O estilo de camada E colar nessa de baixo Aqui para as duas Terem a mesma sombra Embora ela aparece Não faz nem muita diferença Essa quase Essa aqui Se eu tirar o efeito E cor Não faz muita diferença Por quê? Porque Ela é mais escura Então por isso que a gente Não enxerga As sombras As dobras Enfim Vou deixar essa almofada aqui Essa almofada aqui Agora a gente vai fazer o seguinte Deixar mais assim Parecer que elas estão mais próximas Como eu tinha feito aqui Aí o que eu tenho que fazer Vamos começar Deixa eu apagar essa imagem Porque eu não preciso dela Começar a construir Fechar esse travesseiro também Começar a construir o chão Então eu peguei aqui Por exemplo É Aqui Eu tinha pego Alguma parte de piso Aqui Wood texture Acho que eu não tenho mais aqui Deixa eu colocar aqui Wood floor texture Por exemplo Textura de piso De madeira Texture Aqui Imagens Vamos pegar uma em tamanho aqui Grande Ferramenta Tamanho Grande E vamos achar uma Que fique legal Aqui Um piso clarinho Tipo Esse aqui Vamos ver se ele carrega Esse aqui é legal Ele é clarinho Ou esse aqui Eu acho que o outro É mais claro É O outro Não vai competir tanto Então copiar a imagem Aí a gente vem aqui Dar um control V Editar Transformação Vamos virar ela Horizonte É 90 graus Horário E vamos aumentar Aqui ó Duplicar a camada Dela E colocar aqui Certinho E apagar Aqui com a borracha Tira a dureza Da borracha E passa ela Um pouquinho Aqui ó Na emenda Só pra apagar Aqui ó A emenda Não ficar tão Grudada Junta Aqui ó Você vê que a emenda Dela era Onde que é a emenda Deixa eu colocar um pouquinho Mais pra cima Aqui A emenda Dela é aqui Então Pegar a borracha Clica aqui em cima Segura o shift E arrasta pra baixo Só pra ela não ficar um corte Ficar mais sutil Eu acho E aí a gente pode Juntar as duas Seleciona as duas Segura a primeira Segura a control Clica na segunda Control E Duplica a camada E arrasta aqui pra baixo E cola certinho Aqui ó No taco Puxa até um pouquinho Pra dentro Pra ele não ficar mais grosso Que os outros A gente pode até Controlar aqui Deixa eu ver onde ele está Ele está aqui ó Controlar aqui com a borracha Dar uma apagada Enfim Control E Aí a gente tem aqui O chão Né Aí a gente pode Fazer o que? Duplicar só mais uma vez Vamos colocar mais um aqui Rapidinho E apagar aqui Essa bordinha Que fica Aqui Ó E agora A gente vai dar um Control E Agora o que a gente tem que fazer É deformar esse piso Na perspectiva Então editar Transformação Distorcer E aí A gente vai Vim aqui ó Fazer isso aqui ó Tentar ajustar Como se fosse aqui A perspectiva De um chão Que vai até o Plano de fundo Ó O piso ele vai Deixar reto aqui Vai aparecer o quadro O quarto Quem nunca fez Reproduziu isso Em perspectiva Nas aulas de De arte Da escola né Porque é o ponto de fuga Isso aqui é um exercício De ponto de fuga Né Quando você vê Uma coisa de frente As linhas Convergem no No ponto de fuga Então por isso Que dá É Esse efeito aí Que a gente vê Como o quadro Né O quarto lá Do Van Gogh Aqui que a turma usa Quarto É Van Gogh Aqui ó Van Gogh É o quarto né Aqui esse quadro aqui Que sempre a gente usa Para estudo de perspectiva E ponto de fuga Na escola Enfim A gente deixa Mais ou menos Assim ó Ok A gente vai Aumentar um pouco Essa almofada Ctrl T Segura o shift Para não sanfonar né Vamos deixar ela aqui E agora a gente tem que fazer o que Vamos rasterizar As duas De cima E a de baixo Uma por vez Porque se eu rasterizar As duas ao mesmo tempo Vai acontecer que elas vão virar Uma camada só As vezes Depende da versão Nessa aqui não Mas pode ser E aí o que que eu vou fazer agora É o seguinte Eu tenho que fazer a sombra Desse travesseiro no chão Então vou pegar esse travesseiro Deixa eu ver se está gravando aqui certinho Está gravando Eu vou pegar esse travesseiro Espero que esteja gravando Vou duplicar Na de trás Eu vou colocar a opção de mesclagem Clicado quando dá direito A opção de mesclagem Sobreposição de cor Vou tirar a sombra Vou deixar aqui preto Ok Ok Editar Transformação Distorcer de novo Aqui ó E aí eu vou abaixar aqui ó Como se fosse onde ficaria a sombra dele A sombra do travesseiro ficaria aqui E a ponta Tem que grudar nele aqui ó Porque no caso a luz está vindo daqui ó Então a ponta A sombra Se ele tivesse suspenso no ar A sombra não estaria grudada Mas a sombra tem que estar Grudada no anteparo Então a gente faz aqui ó Ajusta aqui pra ficar ali o pezinho grudado E mais ou menos uma sombra convincente Tipo assim A gente vai fazer um filtro desfoque gaussiano Filter blur gaussian blur Desfocar mais ou menos um pouquinho assim Ajustar aqui um pouquinho pra baixo Pra grudar mais aqui ó E aí a gente tira um pouco aqui a opacidade ó Deixa mais ou menos a opacidade assim Pega a borracha Aumenta aqui o tamanho dela Deixa eu ver o tamanho que ela tá Não, tá muito pequena ainda Que eu não tô vendo o raio da borracha aqui Vamos aumentar ela pra... Aumentando aqui o diâmetro dela É aí Então faz uns... Uns cliques aqui ó Só pra parecer que a sombra ela tá Diluindo ao fundo né Posso copiar essa mesma sombra Jogar aqui em cima dessa camada Pra ficar atrás dessa E vai ser a sombra Que esse travesseiro Vai fazer aqui no chão Então coloca aqui no mesmo ponto Só que aí a gente tem que fazer o que? Apagar essa parte aqui da sombra ó E copiar esse aqui Duplicar de novo Jogar aqui uma opção de mesclagem Uma cor preta nele também Sobreposição de cor preto Ok Ok Jogar ele aqui ó Mais ou menos pra ele ficar alinhado com a sombra Porque a sombra vem aqui E depois ela sobe nesse travesseiro Porque ele tá mais próximo né Então a gente tem que fazer o que? A sombra ficar mais aqui Editar a transformação distorcer Ela vai ter que ficar mais assim ó Seria como se ela fosse subindo Por esse travesseiro Filtro Vou fazer aqui o CTRL F O primeiro de cima Pra ficar o mesmo tempo de... Mesmo tipo de desfoque Vou deixar um pouquinho mais forte aqui E vou apagar aqui a sombra que sobrou Então vou apagar a sombra aqui Dessa parte de baixo Pra não ter uma sombra em cima da outra E aí fica mais interessante Apagar aqui também Fica mais real Porque daí o travesseiro A sombra vem aqui e sobe nele Eu posso até diminuir um pouquinho mais A opacidade assim Pouca coisa Tem que ser mais forte aqui em cima Aqui embaixo Porque como essa ponta tá mais próxima Desse travesseiro A sombra fica mais forte aí Diminuir um pouco a borrachinha E avagar um pouco aqui Então por enquanto É assim Que a gente trabalha Nessa questão Da sombra Parei a gravação E comecei de novo Porque esse software adora Me trolar Senão ia perder tudo isso aí Eu vou aumentar um pouquinho aqui A sombra interna Dessa almofada Eu quero um pouquinho mais De opacidade pra ela Aqui Um pouquinho mais de tamanho Agora eu vou fazer o seguinte Se tem a luz A sombra aqui Tem luz aqui Então eu vou fazer Uma camada de cima Desse travesseiro Eu vou pegar aqui o pincel E pintar um pouco de luz Aqui Com tamanho menor Aqui Eu vou pintar Menor ainda Porque eu não tô conseguindo Enxergar o raio do pincel O raio literalmente O diâmetro Não o raio do pincel Aqui vai um pouco de luz Então filtro Desfoque Gaussiano Vamos desfocar aqui Dar um pouquinho de luz Diminuir a opacidade aqui Pra dar um brilhozinho Na de trás também Aqui Posso pintar aqui Um pouco da Da região de luz Filtro Aqui o mesmo tipo de desfoque Só que como essa aqui É mais aparente Eu posso aplicar Igual aqui Tá vendo que Aqui tem uma luminosidade Olha como ela clareia O laranja Mas não fica branco Eu usei o sobrepor Então eu vou vir aqui E mudar pra Sobrepor Cadê? Aqui Vamos achar Sobrepor Ó E aí se eu quiser Eu posso tirar um pouquinho Da opacidade Mas assim ficou bom Ó Então beleza Eu tenho as almofadas Constituídas aqui Vamos agora fazer uma parede Pro quarto Pegar o wall Tipo Wall Muro Né? Essa imagem Joga embaixo aqui Da camada do chão Ctrl V Diminui um pouco ela Porque acho que esses tijolos Ainda estão um pouco grandes Diminui no limite Encaixa aqui Em cima Da camada do chão A gente vai ter que pegar O pincel preto E fazer Assim ó Segurando o shift E dar uma desfocada Nisso aqui Porque tem um vinco Entre a Sempre tem uma sombra Do vinco Entre a Parede Né? Deixa eu descer Mais um pouco aqui O O meu O muro Porque as vezes Tá vazando um pouquinho De rosa ali Então Tem um vinco Né? Que a sombra que faz Agora a gente pode pegar Por exemplo Moldura Pegar aqui uma moldura Essa aqui Por exemplo Ela tá toda torta Mas enfim Até é bom pra eu ensinar Como que faz Ó Pegar essa moldura torta Eu vou colar Essa moldura aqui Numa camada em cima Ctrl V E eu vou Recortar com essa ferramenta Aqui Laço poligonal mesmo Ó Vou recortar aqui Ó A minha moldura Selecionei ela aqui Ctrl Shift I Delete Ctrl D E eu tenho que agora Recortar a parte de dentro Dela também Aqui ó Recorta aqui 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 E aqui Aí só dá um delete Não dá Ctrl Shift I Porque realmente eu quero Recortar o interior Aí eu posso pegar uma régua E colar aqui E colar aqui E colar uma régua Aqui Colar uma Aqui Sempre Nossa Se meu mouse tá muito ruim Colar outra aqui embaixo Sempre na aresta Que for mais pra fora Aqui Daqui ele tá alinhado Porque agora eu vou editar Transformação Distorcer E eu vou ajustar as pontas Do meu Do meu Porta retrato Segurar o Alt E dar um zoom Com scroll girando Pra ajustar aqui as pontas Pra que ele fique alinhadinho Ele tava torto Agora eu vou deixar ele retinho Essa ponta já tá aqui no vértice Um pouquinho pra cá Um pixel pra cá só Ele tá lindo também Vamos pra cá Grudar aqui as pontinhas nos vértices E aí vai Você dá um enter Beleza Agora meu porta retrato Ele tá alinhado Consegui arrumar isso Jogar essas réguas fora Branco no branco não rola Tem que ter contraste Primeiro que ele tá muito grande Eu vou converter o objeto inteligente Antes de diminuir Porque se eu me arrepender E quiser aumentar de novo Ele não vai perder a resolução Aí eu vou fazer o que? Eu vou Clicar com o da direita Opção de mesclagem E vou escolher uma cor pra ele Por exemplo Aqui sobreposição de cor Eu vou pegar um azul Um vermelho aqui Bem Forte Só que eu vou mudar aqui A mesclagem da cor de normal Pra Escolher a que fica melhor aqui Aqui essa moldura é bem Bem branca mesmo Vou mudar de normal pra Deixa eu pegar aqui Escurecer É o que fica melhor aqui Acredito até que seja o que eu tinha Deixa eu ver qual que eu tinha posto Nesse aqui Essa moldura aqui Que eu tinha posto em cima Eu vou agrupar um É esse aqui Olha os bastidores Camada 11 Isso aqui Deixa eu ver qual a opção de mesclagem Que eu tinha usado Nesse É Eu tinha usado multiplicação Mas no caso Essa moldura aqui Olha o original Dessa moldura aqui Ela era mais escurinha Tá vendo Então ela ficava mais interessante Deixa eu dar um CTRL Z aqui Mas eu posso escurecer um pouco essa também Eu posso pegar ela E fazer uma sombra interna aqui Ó Ó E tirar a distância da sombra E mudar aqui Ó A cor Pra multiplicar Ah já tava em multiplicação Beleza Eu tenho aqui minha moldura colorida E eu ponho uma sombra projetada Tiro luz global E viro os graus aqui Ó Pra sombra ficar no mesmo ângulo Da mochila Só um pouquinho de sombra aqui Ó Pouquinha coisa Ok Eu poderia pegar um porta Outro porta-retrato Eu poderia duplicar ele E no de cima Fazer a opção de mesclagem Com sobreposição de cor Dar o ok Rasterizar E mudar aqui Mas eu posso fazer tudo Na mesma camada É mais rápido e prático Aí vamos pegar um outro Porta-retrato aqui Que fique melhor Só que um No mesmo estilo Talvez esse aqui Seja mais legal Copiar a imagem Vamos vir aqui CTRL V E aí vamos Aqui Esse aqui já tá retinho Olha Até melhor Vamos pegar aqui CTRL J Porque tem Partes da imagem vazada Se eu deletar Quando eu puxar Essas partes vão voltar Então é melhor fazer o CTRL J Inverter seleção Vamos vir aqui Tirar aqui um pedacinho Do meio Daqui dele Deletar CTRL D Converter em objeto inteligente CTRL T Para redimensionar Esse vai ficar aqui Um pouquinho Para cima De canto Acho que esse eu vou Por aqui Ele é mais bonito Essa moldura Essa eu vou colocar Meio que Essa aqui eu vou colocar Meio de canto Aqui Para cima Eu vou Copiar Estilo de camada Dessa E colar Nessa aqui Colar Só que eu vou mudar A cor dele Eu preciso de mesclagem Eu vou mudar A cor aqui Para Um verde Mais escuro Aqui Que eu poderia jogar Um vermelho Mais escuro Nesse aqui Também Acho que ficaria até melhor Pegar uma cor aqui Um vermelho Mais escurecido Fica bem melhor Porque eu posso escurecer Como ele é muito branco Eu posso pegar A cor Com menos luz E aí eu vou duplicar Esse de novo Só que eu vou editar A transformação Virar ele 90 graus Horário E eu vou colocar Aqui uma Cor Azul Sempre eu vou deixar Aqui Para todos respeitarem A mesma Mesma iluminação Pegar um azul E agora O que a gente vai pegar É cenas de anime Então eu vou colocar aqui Por exemplo Anime E a gente vai procurar Algumas ceninhas Legais Para encaixar Lá no porta-retrato A gente pode pegar Aqui o Naruto O Boruto Com a Sarada E aqui Ctrl T Deixa na camada De trás Encaixa aqui Bonitinho Até ficar enquadrado Aqui Literalmente Diminuir um pouco mais Aqui Diminuir só um pouquinho Aqui Senão não vai ter mais Espaço Aqui enquadrou Pega aqui Essa ferramenta Mesmo de máscara E deleta Aqui o que sobrou Já tem um aqui Vamos pegar mais duas Cenas de anime Vamos pegar o Goku Copiar a imagem Esse na nuvem Acho que é mais legal Vamos copiar Essa imagem aqui Segura o Ctrl Seleciona aqui Clica nele Para selecionar Segura o Ctrl Clicou Ele já seleciona A camada Então segura o Ctrl Clica nele Faz uma camada nova Joga embaixo Ctrl V Cola Para ele já ficar Aqui atrás Vamos dar um Ctrl T Enquadrar de uma forma Legal Eu acho que Não precisa nem Seguir o limite Da moldura Pode até ficar Meio assim Por exemplo Acho que um pouquinho menor Só acho que assim Ficaria legal Já Pega aqui Faz O refile Que refila Certinho Depois eu vou ensinar Um vídeo Fazer personagens Como se fossem reais Tipo Rick Mori Com o rosto real Deixa eu ver Se está gravando Está gravando certinho Vamos pegar mais um anime Aqui para finalizar Boku no Hero Vamos pegar o L Vamos pegar o L Se tem o Kira Na almofada Vamos pelo menos Colocar o L No porta-retrato Esse aqui Desconfiado Esse aqui Copiando Está em resolução ruim Vamos ver se essa imagem Vai carregar Quando eu tiver Essa bordinha Porque ela está carregando Se demorar muito Nossa Tem fotos do L Muita resolução ruim Meu Deus Vou pegar essa aqui mesmo Vou copiar Eu vou diminuir mesmo E ele vai ficar Bem aqui no cantinho Aqui Ctrl V Ó Ctrl T Aumentar Só que para parecer Que tem o porta-retrato Eu vou deixar meio Decentralizado Assim de propósito Para parecer que Continua Para lá A arte Agora eu vou vir aqui Ó Pegar Eu tinha procurado Uns Funko Copiar Essa imagem aqui Porque ele está Meio que na perspectiva Certa A gente vem aqui Ctrl V Vamos recortar Aqui ó Pegar o meu laço Poligonal Fazer mais ou menos Aqui na caixinha Ó Faz assim na caixa Para ficar bem bonitinho Bem de acordo Ó Ctrl J Deleta essa parte Aqui de baixo E aí a gente vai fazer Um Um Ctrl T Aqui só para deixar Selecionar a camada Daqui Ctrl T Para deixar mais ou menos Assim ó Aquela é menor O bonequinho menor Colocar aqui Só que essa parte Da caixa Ela é semi-transparente É um plástico Então a gente vai ter que Selecionar aqui ó Mais ou menos assim Ó Contorno Eu vou fazer com laço Poligonal mesmo Espero que o mouse Não tenha problema Senão vou ter que fazer De novo O ideal é com a caneta Mas senão vai ter que Clicar lá Em traçar Demarcador Enfim Assim é mais rápido Vamos aqui ó A etiqueta lá O selo de Original Puxar mais um pixel Aqui embaixo Aqui Vem aqui Fecha Ctrl X Apertei Ctrl K Ctrl X Recortei Ctrl V Colei Encaixo aqui Certinho Onde ele tem que ficar E diminuiu a opacidade Agora parece que é um plástico Mais transparente E puxo com a mãozinha Aqui ó Esses pixels aqui Que eles não leram Ó Agora parece que é um plástico Que tem transparência Vou vir aqui Fazer uma opção de mesclagem Uma sombrinha interna Bem de leve Tirar um pouco a opacidade Vou pegar Um bonequinho Agora aqui ó Vamos pegar esse robotnik Igual eu tinha feito Copiar ele Colar ele aqui ó Ctrl V Vamos recortar Subir aqui a imagem Recortar com a varinha mágica O fundo Aqui também ó Cortar com a varinha mágica mesmo Recortou um pedaço Da mão dele aqui Sem querer Deixa eu Vim aqui Criar uma camada Embaixo Pegar a cor branca Um branco mais cinza E pintar de novo aqui A mãozinha dele Que deu uma Uma falhadinha aqui Porque A tolerância ainda estava Muito alta né Então vou pegar aqui ó Camada dele É essa Ctrl D Vamos pintar aqui Um pouco a mãozinha dele Deixa eu ver se ele é esse aqui mesmo É Beleza Aí Essa camada de baixo A gente vem aqui ó Pinta um pouco a mãozinha Maravilha E deleta essa caixa aqui Que eu não quero a caixa Quero só ele né Então Deixa eu fazer um Ctrl E Para juntar essa mãozinha Que eu pintei Na camada dele A mãozinha que eu pintei Com a camada dele Ele tá aqui Então seleciona de cima Ctrl E E deleta aqui ó Aí a gente vem aqui Coloca ele em cima da caixa Faz um Ctrl T Para redimensionar ele aqui Sempre pelas diagonais Segurando o Shift Deixa mais o resultado Que o boneco seria Faz um Editar Transformação Distorcer Só para deixar Um pouquinho mais virado Para cá ó Mas cuidado Para não parecer um Paper Mario Só para deixar ele Meio que na diagonal Porque ele seria 3D E aí A gente faz o seguinte Coloca Clica com o da direita A opção de mesclagem Coloca uma sombra interna nele Distância zerada Aumenta aqui o tamanho Diminui um pouquinho a opacidade Vai na camada de baixo dele Cria uma camada nova Pega o lápis Aqui o pincel Pega o preto E pinta aqui Como se fosse a sombra Da perna dele Em cima da caixa Filtro desfoque Galciano Desfoca Aqui um pouco A sombra da perna Diminui a opacidade Só para ficar meio assim E aí pega Aqui ó Poderia selecionar a caixa E blá 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 Mas eu posso pegar aqui o laço E contornar aqui ó Para tirar Essa parte da sombra Que vazou Poderia criar uma máscara Com a caixa Agora que ele está Em cima da caixa A gente tem que ver Ele está Esse é o plástico Esse é o Robotnik Deixa eu deixar ele em cima Do plástico Para deixar as camadas Mais em ordem Essa é a sombra dele Então a sombra dele Vem para cá Tudo isso aqui Essas quatro camadas São a caixa O que eu vou fazer então Eu vou Pegar agora A caixa Que é essa camada Vou criar uma em cima dela Da caixa Para pintar uma sombra Porque se a luz Está vindo daqui Essa caixa Teria uma sombra Nessa região E um pouquinho aqui ó Ela faria um pouco De sombra Para cá Vou filtro Desfoque Galciano Desfoca só Só um pouquinho Assim ó E tira um pouco A opacidade Deixa assim ó Desfoca um pouco mais Deixa eu ver Desfoque galciano Beleza Agora sim Eu seleciono Seguro o CTRL Clico na miniatura Da camada da caixa CTRL SHIFT E para inverter a seleção Vou na camada sombra Eu já estou na camada sombra Já E aí eu posso deletar aqui CTRL D Porque aí a sombra A caixa fica aqui né E agora eu tenho que selecionar A caixa com todo O Robotnik junto Isso aqui tudo ó Selecionar tudo isso aqui Vou duplicar a camada Vou Rasterizar Ou converter tudo Em objeto inteligente Rasterizo Jogo atrás De tudo Por quê? Porque agora eu vou Clicar com o da direita Opções de mesclagem Sobreposição de cor Vou deixar isso aqui em preto Ok Para fazer a sombra no chão Com o Robotnik selecionado Nesse que eu fiz com os alunos Eu tinha primeiro feito a sombra da caixa E depois posto o Robotnik Então não está aparecendo a sombra dele aqui Deveria estar né Então Eu tenho aqui ó Tudo A cópia preta Editar a transformação Distorcer Tudo tem que ficar no mesmo ângulo Tem que ter uma coerência né A ponta da caixinha tem que estar grudada aqui ó A base da caixinha Essa base tem que estar para cá É sempre seguindo o mesmo ângulo E o ângulo do chão Para não parecer uma rampa tal né Mais ou menos assim Filtro desfoque gaussiano Põe mais ou menos o mesmo desfoque que você pôs nos outros Um pouquinho menos assim Tira a opacidade um pouco Um pouquinho mais de desfoque ó Filtro desfoque gaussiano Agora melhorou um pouco É... Pega aqui a borracha grande Agora voltou a aparecer o raio da borracha aqui Pega ela maior E dá uns... Aqui ó Para ela sumir um pouquinho aqui E no Robotnik eu posso pintar uma sombra aqui desse lado dele Também seguro o CTRL Seleciono a camada dele ó Crio uma nova em cima Pego o preto ó Pinto uma sombra mais desse lado Filtro desfoque gaussiano Aqui dou uma desfocada até maior ó Deixa eu fazer assim o CTRL F mais algumas vezes aqui E aí eu vou... Tiro aqui a opacidade ó Seguro o CTRL Clico nele CTRL SHIFT E E deleto a sombra CTRL D E eu posso até mudar o estilo de... De mesclagem aqui da sombra nele Se tiver um que fique mais legal Que fique mais bonito Mais interessante Vai se sobrepor Luz indireta ficou mais legal Olha, escurece sem ficar preto Essa ponta da caixa Não faria sentido essa sombra aqui Eu vou ajustar um pouquinho mais aqui ó Pra ficar mais reta Porque ela não faria isso Então eu vou jogar um pouquinho aqui E eu vou deletar Essa parte aqui ó Na minha almofada Aqui no chão agora Eu vou pegar o pincel E vou fazer assim Bem devagarzinho assim Alguns detalhes aqui ó Só pra dar uma Pequena... Uma sombrinha a mais aqui Filtro desfoque gaussiano Só pra ficar um pouquinho de sombra Pra cá também Pro travesseiro melhorar o corte Nesse chão Eu vou dar um CTRL L Eu vou dar um pouquinho mais de cor nele Com níveis ó Ó, dá só um pouquinho mais de vida Aqui no chão ó Não tanto Pra não... Né E aí eu vou fazer o seguinte ó Na camada do chão E da parede Ó, a camada da parede Tá aqui do chão Eu vou criar uma camada nova Aqui em cima É... Em cima de tudo na realidade Aqui ó Em cima de tudo E eu vou pegar um pincel preto Maior assim ó Ó E vou fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui ó Vou pintar aqui Um pouquinho mais pra cá Fazer uma coisa mais ou menos assim ó Fazer uma vinheta Eu vou escurecer as bordas Pra dar mais destaque no centro Eu vou pegar isso aqui Desfoque gaussiano ó Vou desfocar Ó, essa vinheta E vou diminuir A opacidade dela ó Pra ficar só assim Pra destacar mais as coisas Que estão no centro E eu vou pegar minha borracha E apagar a almofada Porque eu quero que ela tenha destaque Eu não quero que a vinheta Fique em cima dela Então ou joga tudo lá pra cima Na camada da vinheta Ou eu faço um buraco Na almofada Ou melhor ainda Eu poderia ter feito aqui Uma máscara E pintado aqui de preto Porque daí se eu errei Alguma coisa no recorte Eu poderia retomar A gente já empreendeu Fazer máscaras E aí por cima A gente vem aqui em níveis Faz um ajustezinho aqui Geral de nível Na imagem aqui ó Dá uma clareada Faz um ajuste geral aqui ó Dá um ganho de cor De sombra Se você quiser fazer depois Um de curvas aqui também Dá um ganho na curva Faz uma curvinha em S Aqui pra um contrastezinho básico E beleza ó Tá aqui Se você quiser esmaecer Tipo por exemplo Curvas ó Se você quiser esmaecer Você sobe aqui um pouco Essa curva aqui ó Pra dar uma esmaecida Na sua imagem Assim Aí fica ao seu gosto Aí dá um CTRL S Esmaecido como as cores Do Naruto atual Colocar almofada Anime Manipulada Salva em PSD Pra ter as camadas em Photoshop E salva sempre Uma cópia em JPEG Que é o que você vai usar Pra pôr no seu site Enfim né E assim a gente consegue Fazer isso aqui ó Criar um estilo De cenário de anime Eu não vou esmaecer não Vou deixar assim mesmo Acho que fica mais legal Deixa eu salvar aqui de novo Salvar como Já deu CTRL S Pro PSD Vou salvar por cima No JPEG Pra fazer a thumb do vídeo E é assim então Que a gente faz ó Esses estilos aqui ó No caso Aqui mudou um pouquinho O ângulo da sombra Porque eu posicionei Diferente do que eu fiz aqui né Mas ó Mudou um pouco os elementos Aqui era outra moldura Que eu tinha usado Mas tem aqui ó A sombra da moldura O vinco da parede A vinheta em volta As sombras da almofada O bonequinho Ele não tá de frente Ele tá meio deformado Pro lado distorcido né A caixinha Essa foto era diferente Aqui era um metal Aqui do lado Então não precisei Fazer a transparência Porque essa embalagem É outra Era outra foto né E aqui tá ó O Kira Tá baluado ó Pra cima A Misa tá 3D Mais ao lado né Esse aqui também ó O Kanji Da tartaruga Tá bem legal Então é assim Que a gente faz ó Pra criar Esse cenário A Misa Pro lado E a gente pode pintar Se eu quiser pintar Se eu quiser pintar Mais uma sombra Desse lado da almofada Eu posso Fazer uma sombra Mais aqui Mas enfim Vou deixar assim Pra não deixar muito escuro Também A almofada E valorizar essas sombras Então é assim Então é assim turma Que a gente faz Pra simular Esses ambientes Essas ambientações A gente pode jogar uma luz Aqui atrás Pra destacar Fazer raios Mas cuidado Pra não ficar muito carnavalesco Também Ficar uma coisa mais interessante Espero que tenha sido útil Interessante Que vocês tenham gostado Como sempre A gente pede aquela ajuda E contribuição Não deixe de nos ajudar Acesse www.stecad.com.br Para conferir Todos os nossos cursos profissionais Divulgue nossos vídeos E cursos Ajude a crescer Espalhar conhecimento E contribuir Pra área Muito obrigado Até a próxima Aqui eu me despeço E eu fui Tchau, tchau Tchau